Por um dia, a sala de aula convencional deu lugar a um ambiente de aprendizado diferente. As portas da Casa de Leis Paranaense se abriram para cerca de 600 alunos de ensino médio de diferentes colégios da Rede Estadual de Curitiba e região. As cadeiras dos deputados e as galerias do plenário ficaram lotadas de estudantes sedentos por conhecimento. Eles participaram do Aulão do Enem, uma revisão preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2023, promovido por uma parceria entre a Escola do Legislativo, o Instituto Educacional Eureka e apoiadores. Os estudantes receberam um caderno de exercícios e acompanharam aulas das diferentes áreas cobradas na prova do Enem, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. As dicas dos experientes professores servem como um reforço na memória e são um empurrão a mais em direção a tão sonhada vaga em uma universidade. de um jeito leve e divertido, a equipe ajuda os estudantes a terem estratégia na resolução da prova. Aplausos 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 Um momento marcante do aulão foi o tempo dedicado à disciplina de redação, que tem tanto peso na prova do Enem. Depois de muitos ensaios em casa e nos bastidores, os estudantes que participaram do projeto Debatedores Nota 1000 tiveram a oportunidade de usar as tribunas dos deputados para defender ideias, treinar o poder de argumentação e a oratória. Segundo o INEP, a taxa de avaliação escolar no ensino médio da República mais do que dobrou no ano de 2021. Legenda Adriana Zanotto Quatro colégios debateram com direito a réplica e tréplica e foram avaliados por uma banca. Quem mais pontuou foi o Colégio Estadual do Paraná, que levou o troféu de primeiro lugar em uma premiação cheia de emoção. E o Colégio Estadual do Paraná, 1,220,4 metros. Colégio Estadual do Paraná, 2, Paulo e 3,2 metros. Todos os homens nos vamos! Todos os homens nos vamos! Sveeeelies! 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 Agora eles voltam para a rotina de casa e do colégio bem mais preparados e menos ansiosos e com presentes para sempre lembrarem desse dia. Obrigado por assistir.